Quando tu tá aqui, aí é que o negócio potencializa. Ei, eu tava conversando aqui com o Joana, a gente vai deixar o Caio na rede pra semana que vem, por causa de suas calças. Ah, é? É, venha com a calça escura então semana que vem, tá bom? É sério? Desculpa pra gente treinar, porque não vem durante a semana. Tá tudo certo, então. Eu vou treinar. Ei, vamos falar de Natan, porque é o seguinte, Lini que esteve aqui no programa... Onde? Ele falou de Natan ontem. Falou de Natanzinho. Mas mostrou o vídeo. Ele e o Suami Marques. Pois é. Não mostrou não. Ele falou do vídeo? Não. Menina, o que é que acontece? Ontem foi o dia do comediante, dois humoristas, tinham três, né? Mas o Suami que fala muito sobre a história do Natan e o Lini que estavam aqui. E o Natan postou um vídeo do Lini que e disse, nesse tutorial que ele postou, o que é ser o Natanzinho. Bora ver, Bruna? Não acredito, bora ver. Olha que curioso, sucesso, menino. Vai. Espécie do Natanzinho. Venha comigo, confira. Ele se comporta tudo igual. Blusa preta. Trabalha na empresa do pai. Natanzinho. Natanzinho. É o Natanzinho falando de amor. A espécie do Natanzinho que está se proliferando pelo Brasil inteiro. Se você quer ser o Natanzinho, agora você vai ver como fica o Natanzinho dando a dica para ser a espécie do Natanzinho. Primeiro que você precisa de uma blusa preta, tem que ser toda preta, tá bom? Aqui a blusa. Você precisa de um shortinho, ou preto, ou branco, ou qualquer cor, mas tem que ser esse shortinho, que sabe? Assim que dá. Moxa, tá muito certo. E você precisa também de uma chinela havaiana. Não pode esquecer da bandeira do Brasil. É que foi um Brasil. Tem que ter a bandeirinha para ser uma espécie do Natanzinho. E aqui, Natanzinho? Cara, aqui sempre o escapulário, o cordãozinho. Ah, tem que ser escapulário? Não precisa ser escapulário. Pode ser um cordãozinho. E tá dizendo só eu, o Natanzinho da espécie do Natanzinho original, primeiro 01. Então você pode usar qualquer coisa, mas tem que ter por cima da blusinha preta, tá? Agora eu vou me vestir para você ver como é que fica a espécie do Natanzinho aqui nos Téis dos Unidos da América. E vocês podem fazer aí também o Guest Fire Me de vocês e me marcar para eu ver como é que ficou a espécie do Natanzinho de vocês. Isso é um original, viu? Adorei, que ele entrou na onda, bonito, né? Achei que tá trazendo por aqui em João Pessoa e Mangadeira. É uma espécie mesmo, parece que anda tudo em bando, né? O Watson é meio Natanzinho? Não, eu não acho não. Não, ele não tem essa havaiana. Não tem. Agora camisa preta ele usa. É, eu enxerguei, olhei para a Bruna, lembrei de Natanzinho e o Watson. Acho que todo mundo tem um pouco de Natanzinho. Todo mundo tem um pouquinho de Natanzinho. Abaquei a luz! Eita, agora vamos falando em beleza. Porque é um perfil, é um estereótipo, né? Vamos falar de beleza e de filtro. Porque com o passar do tempo, as famosas estão abandonando um pouco os filtros. Tem umas que usam os filtros, né? Que muda tudo, né? Muda tudo. Ela é boca, é nariz. Quando vê... Bota um laranja, viu? Irreconhecível. Bárbara Evas deixou de usar mais os filtros. Ela tá querendo ser mais natural. Ela teve neném há pouco tempo. Olha só, já tá recuperando o shape, tudo bem. Mas aí uma fã perguntou sobre os filtros e aí ela disse que tá tentando ser mais natural. Não tô enxergando, Bruna. Tu tá conseguindo enxergar o que ela disse, Bruna? Ela tá dizendo assim, ó... Aliás, né? A internauta perguntou, por que você não usa filtro? As empresas não pedem? Dúvida sincera, viu? Bárbara, você é muito gata. Não precisa, não. E aí ela respondeu, eu não uso filtro. Tem alguns bons meses. Decidi mostrar 100% da realidade, já que eu mostrava 90%. Vamos nos enfrentar, não é mesmo? Se é pra ser real, que seja. Que seja real, arrasou, né? Agora, vamos mudar já de pauta, porque tem um paraibano causando. Aliás, causou muito na casa da Barra de Carninhos Maia. Sim. Quem é ele? Eu não vou nem falar nada. Você vai ver o vídeo, que ele é nosso parceiro aqui. Já coloca na... Ó, Danilo Lima. Gente, fiquei chocada. Olha só a fantasia dele. Que coisa engraçada. E aí ele tomou conta, né, das redes sociais também. Produziu muito conteúdo, né, Fábio? É, inclusive tem um conteúdo com a Adélia do Sertão. Olha que engraçado. Se dá tempo, solta. Vai, menina. Solta. Vem para você, vem para quem me espelha. Vem para quem me espelha. Menina, que sucesso, hein? Danilo, causando muito, né? Maravilhoso. Eu fico tão feliz, né? A gente viu aí alguns exemplos de paraibanos ganhando o cenário nacional. Isso é muito bacana. Um cheiro para o Danilo. Não tem breve ele volta para cá, né? Nós parceiras por aqui. E aí